Fala rapaziada, beleza? Barbedinho na área Galera, esse vídeo aqui não é Review, nem Unbox, nada disso Tem muita coisa na internet sobre esse cartucho Aqui, tá? Mas é uma impressão Minha, rápida e objetiva Desse item aqui Que durante muito tempo eu resisti Em comprar, tá? Os chamados Ever Drives Eu não sei se eu posso chamar isso aqui de Ever Drives Eu não entendo muito essa parte aí, tá? Não é a minha praia Esses cartuchos multijogos que tem entrada pra cartãozinho SD, onde você pode Salvar os rumos dos jogos e jogar no console, tá? Peguei esse item Porque, em primeiro lugar, a gente não pode Ter esse pensamento Tapado Sempre, cara, a gente tem que experimentar As coisas novas, né? As coisas mudam E aí a gente tem que experimentar Não adianta, cara, o mundo não é mais o mesmo Toda hora as coisas estão mudando E eu comprei barato, tá? Tô deixando aí o link Cento e quarenta e pouco reais com frete Então não tinha como Deixar de experimentar com uma Com uma possibilidade dessa Beleza? É o seguinte Por que que eu não gosto? Vou começar falando Por que que eu resisti tanto O meu apego é mais nostálgico Entendeu? Eu gosto De ter a minha coleção de cartucho Eu gosto de escolher o meu cartucho Eu gosto de botar no console o cartucho pra jogar Então, por conta disso Eu não curto As estações de emulação Né? Eu não curto jogar no computador Eu gosto de ter os cartuchos, tá? E, cara Então isso aqui pra mim Não substitui a experiência De ter uma biblioteca física Mas isso é o meu gosto Beleza? Eu não posso impor o meu gosto pra ninguém E meu gosto não é referência pra nada Certo? Então, cara Quem quiser que compre Tá valendo o preço Beleza? Eu vou deixar uma dica aqui Não comprem de revendedores Tá? Tem gente Que tá pedindo mais de 300 reais Nesse cartucho, cara Isso é um absurdo O cara tá ganhando mais de 100% em cima Sem nenhum esforço, meu mano Vá no AliExpress Tô deixando o link aí na descrição que eu comprei E faça a sua compra, galera Não tenha medo O AliExpress não é mais o mesmo de 10 anos Atrás Quando só aceitava cartão de crédito internacional Tá? Hoje ele aceita Boleto Cartão de crédito nacional E, inclusive, aceita parcelamento no cartão Item Pix Então não dê dinheiro, cara Precisa abutres aí que querem ganhar 100% na sua costa, cara As coisas não tão tão fáceis A gente sabe disso, né? Então faça valer o seu dinheiro Assim como eu Compre direto da fonte Beleza? Então vamos lá Vamos começar falando desse item aqui Que é o seguinte O cartucho Ele é horrível Na minha opinião Tá descasa Com console Olha que coisa aqui que é, ó Olha que beleza que é Um Super Nintendo, cara Me fala que tem a ver esse negócio aqui Olha que coisa horrível isso aqui Meu pai amado Meu pai amado Entendeu? O Miyamoto deve estar Deve ficar Deve se matar de dor Quando vê um Né? Uma imagem dessa, galera É horrível Esse preto Aí os caras fazem vermelho Não gosto Tá? Não gosto Mas é o seguinte É bem feito o acabamento Tá? O plástico é bom Né? Ele Tem uma label que É bonita Lembra muitas labels Os cartuchos piratas Da época Multijogos, né? Então até aqui Tudo ok Tá? É bem construído Mas eu acho feio Tá? Mas mais uma vez Uma questão pessoal Os parafusos aqui São chave Philips Esse aqui Inclusive veio estourado Tá? Porque a rosca É grossa Eu já abri esse cartucho Tá? É por isso Aqui não estourou Beleza? Então a construção Do cartucho Ela é boa Então, cara É o seguinte É uma opção boa Pra você que quer Não quer investir muito E também Não tem interesse Cara De ficar comprando coisa Porque Colecionar Se você tá começando agora Esqueça, tá? Esqueça Colecionar cartuchos físicos Os caras tão metendo a faca Velho Tem cara pedindo Cem reais Num cartucho pirata Isso não existe, tá? Isso não existe Tá? E jogo original Então Vixe Maria Eu comecei a colecionar Faz bastante tempo E eu consegui comprar Muita coisa barata Hoje eu não conseguiria Comprar um décimo Do que eu tenho Tá? Os caras tão Empurrando Mesmo Com as duas mãos Galera Então Uma boa opção Pra quem tá começando Hoje Que quer ter os videogames Que quer jogar No console O legal disso É que permite A você jogar No console Não é verdade? Esse aqui eu vou pintar Vai ser outro vídeo No canal Vou passar uma tinta Capadrão Cartucho Super Nintendo Vou fazer Esse Esse cartucho aqui Com uma cara Mais de Cartucho original Entendeu? Pra não ficar tão feio Quando põe no console Agora vamos lá O lado bom Galera Fica por conta Da placa Meu amigo Saquem A porrada Que é essa placa Aqui ó Placa maravilhosa Tá? Placa muito Muito bem construída Eu não vou entrar Em detalhes Aqui Técnicos Porque eu não sei Mas olha aqui Ela tem Uma porrada De resistores Basicamente Um por cada trilha Né? Ela tem aqui Até as abinhas laterais Né? Onde seria Os contatos Dos chips especiais Portanto Ela não tem suporte A chip especial Tá? Aí eu postei Lá no grupo Meu amigo Toma aí Barbedinho Funciona a Super FX? Porra Aí o cara Já quer demais Né? O cara Devia ter vergonha De fazer uma pergunta Dessa Cartucho 140 reais O cara Ainda Quer que pegue Esse chip especial Aí porra Aí é de lascar Né? Não pega Só pega os chips comuns Mas cara 90% E muito por cento Da biblioteca Do Super Nintendo Tem aqui Tá? É bom pra cacete Nesse aspecto Olha aí Transistores Capacitores Eu acho que isso aqui É uma memória Tá? Tá um pouco Mal soldado Essa porra Né? Mas Tá melhor Do que as soldas Que eu faço Olha aí Eu acho que Essa aqui É memória flash Né? M29 W64FT Olha aí Chipzinho De boa qualidade Galera Né? Gelotezinho Do cartão Já vem o cartão Cara Isso é muito barato Né mano? Concorda comigo? 140 reais Olha aí Cartãozinho Tô com uma mão Só Mas dá pra ver Aqui ó Cartãozinho 8GB Praticamente Toda a Biblioteca Do Super Nintendo E aqui Também é bacana Os caras são tão Pão duro Da China Que trocaram A bateria 2032 Que é normalmente A que a gente vê É normalmente não É a bateria Dos cartuchos originais E botaram Uma 1220 Pequenininha Bicho Mas Cara Faz o mesmo efeito Né? Inteligência Né? Redução de custo É o que a indústria Persegue Olha aí ó Backside O outro lado Placa Revisão 1.9 De 2021 He Agora Essa empresa Aqui Cacete K-Y É É papai He É Você deve estar pensando Bem sacanagem Aí né? Fica com cada um Aí o pensamento Tá? Não é Essa empresa Que vocês estão pensando Não tá? Com certeza Mas Tá aqui ó K-Y Isso é uma folhinha Tá aqui a placa Bem construída Bonita Tá realmente cara Vamos falar Custo e benefício Não tem pra botar né? O cara paga 140 reais Tem uma placa dessa Pra jogar quase 100% Da biblioteca do Super Nintendo Quais jogos tu não vai poder jogar aqui? Cara Sinceramente Vamos lá Quais são os jogos especiais Que eu curto Eu barbedinho curto Super Mario Kart Jogaço Que é um DSP Não dá pra jogar Super Mario RPG Um jogo que eu curto Pra cacete Tá? Cara Deixa eu ver o que mais aqui O Mega Man X3 É um jogo Bom pra caralho Também Mas você vai poder jogar O X Eu não lembro se o X2 É especial Tá? Realmente Eu não lembro Então eu não gravo o roteiro Eu não estudo Eu não fico pesquisando Depois eu ponho aí embaixo Se é ou não O que mais aqui? Cara Street Fighter X Street Fighter Alpha 2 É tipo especial Mas é um jogo escroto Pra caralho Pro Super Nintendo Não dá pra jogar Cara O Yoshi Island 2 Jogaço Não dá pra jogar Pra mim As maiores perdas São esses três jogos Mario Kart Yoshi's Island E Super Mario RPG São os três jogos De tipo especial Que eu curto Pra cacete Então esses vocês Não vão poder jogar Cara Mas todo o resto Vocês vão poder jogar Os Donkey Kong Os Final Fight Cara Tudo praticamente Que não seja especial Você joga Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou Botar esse Parelho aqui No videogame Vamos ver como é Que é o menu Dessa bagaça Tá? E aqui eu vou pintar Por que eu vou pintar E não vou adaptar Uma outra carcaça? Porque essa carcaça Aquela já vem Já ó Recortada Né? Ó Pro cartão Já tem aqui A entrada Né? Pra comportar o chip O corte já Pra comportar o chip Do tamanho certinho Não precisa adaptar Vou passar ali A tinta Tá? Ó A Leiba Que traseira bacana Cara Muito parecida Com a original Muito parecida Com a original Então é isso Deixa eu montar Essa bagaça aqui E botar no videogame Rapaziada Barbedinho Já aqui com tudo Montado aqui Vamos lá testar Essa bagaça Aqui agora Seguinte Já fica o bisu Pra vocês Eu troquei o parafuso Tirei aquela porcaria Philips Que de parafuso Com a bitola maior Botei o game beat E olha a cagada Que esse parafuso De bitola maior Fez Na carcaça Tá? Se vocês forem ver Aqui ó É exatamente lá Do local Onde o parafuso Assenta Na rosca fêmea Que começou A rachar E não Assim cara É estranho É tipo um trincado Tá? Mais um motivo Pra eu pintar Tá? Isso não foi Brabeza do Barbedinho não Só fiz desparafusar E fui parafusar Só que A bitola do parafuso É mais grossa Entendeu? Que a rosca Então cara Ferrou isso aqui Já fica a dica Pra vocês Se for abrir Cuidado E melhor nem Abrir essa jossa Tá? Nem abra Essa porcaria aqui Mais um motivo Pra eu pintar Essa bosta E eu vou pintar Vamos lá Tá montado aqui O videogame do Barbedinho E ó Opção Select Game Vamos lá Selecionar Jun Vamos dar uma olhadinha No menu Tá aqui ó As opções aqui De 1 a 5 Cartuchos americanos Jogos americanos Roms americanas Né? Primeiro De A a E Depois de F a M De N a R S Tem bastante jogo com S Depois de T a Z Depois jogos europeus E jogos japoneses Beleza? É Comparado aqui Um Bomberman Pra botar aqui Um japonês aqui De A a Sei lá Que letra aqui é Vai carregar Ele está aí Demora um pouquinho Tá? Não é assim É rapidão Mas é Super aceitável Pro lado aqui Você vai Navegando Entre as páginas Né? É jogo pra cacete Não tô vendo Bomberman Não tem Bomberman Nessa bosta Aqui não Vou botar qualquer Outro aqui Olha Eu já tô aqui No Japão Ah Vamos testar o menu Pra voltar aqui No A Vamos ver o americano Aqui então Vai N A E É Apertei o A Tá Deixa eu voltar aqui Select Game Vamos lá Já é Ah cara Cadê os Bomberman No Japão Não é Bomberman O nome Cara Acho que não Né? Acho que não Começa com Bomberman Os americanos Aqui também Não tem essa bosta Aqui Bomberman Não tem Ó Que coisa Mas tu pode Botar Tá Tu pode adicionar Jogo no cartão Ó Que que ele tá fazendo Erase Flash Ele tá apagando O jogo meu Que eu tava jogando Que já tava salvo Na memória flash Ele apaga E reescreve o jogo Vai aparecer Uma barra de progresso Os que eu joguei Foi rápido Aceitável Não é nada Na velocidade da luz Mas aceitável Ó Depois que carrega Que o jogo fica carregado Você não precisa mais fazer isso Naquele menu inicial Você clica em Start Game Já começa o jogo direto Como se fosse um cartucho normal Já inicializa Direto Tá? Terminando aqui Já vai começar Ó Apareceu a tela aqui Do licenciamento Apareceu aqui Já a tela Da Ecolate Aí ó E aí o funcionamento Do jogo Passa a ser normal Beleza? Vamos botar aqui Só pra vocês verem Aqui ó Super normal Tá galera? Então é o seguinte Tá feito a demonstração Se você gostou Deixa um like Pro Barbedinho Se inscreva no canal Deixa um comentário Pro Barbedinho E Faz teu nome Compra lá Esse cartucho Vale a pena Tem essas cagadas aqui Tá? Tenha cuidado E não mais Seja feliz Valeu galera Espero que você tenha gostado Fica aqui Um abraço Do Barbedinho Falou Tchau 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 Tchau